O Papa Emérito Bento XVI teve um pontificado breve, mas cheio de desafios e superações. Enfrentou crises, dirigiu com amor a igreja e entrou para a história ao renunciar ao Ministério Petrino. Em Roma foi lançado hoje um livro que conta os detalhes do pontificado de Ratzinger. Em oito anos de pontificado não faltaram desafios e é claro, crises a serem enfrentadas. Bento precisou dar respostas firmes para situações como pedofilia, escândalo do vazamento de documentos internos do Vaticano, ataques à própria fé, desafios que ganharam as páginas deste livro. Além da crise da igreja, o pontificado de Bento XVI retrata um tempo forte que foi conduzido com maestria pelo Papa Alemão. O que mais me impressiona ao estudar o pontificado de Bento é a sua personalidade, principalmente na arte de governar. A sua postura sempre muito firme, decidida, mas também respeitosa. Um pontificado marcado também pelo anúncio feito no dia 11 de fevereiro de 2013, que, é claro, entrou para a história da igreja, a renúncia ao ministério petrino. Bento XVI explicou que as poucas forças e a saúde frágil não o permitiriam viver bem, a missão a ele confiada. Um gesto acolhido com surpresa, mas ao mesmo tempo com admiração. Para apresentar o livro sobre o pontificado de Bento, o secretário dele, Dom Georg, que fez questão de lembrar deste momento histórico da igreja. Dois papas vivos, um ativo e outro contemplativo. Reza muito por seu sucessor, o Papa Francisco, e por toda a igreja. Isto é um aspecto muito importante, porque foi o que ele prometeu quando deixou o pontificado. E a promessa está, sim, sendo cumprida. Em entrevista, Dom Georg falou também da saúde de Bento XVI. É extremamente lúcido, mas tem a saúde de alguém com 89 anos. O seu único problema são as pernas, que para caminhar tem dificuldade, mas usa o apoio que dá segurança e estabilidade. Porque dá segurança e também estabilidade.